. 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 que isso cara? foi vai, joga caralho cheiro de porra da minha mãe tá repreendido você bota foguete eu sou totalmente Odileira tá me devendo o pix a castanhola a castanhola a castanhola com a voz do Luxor Rose é, e a castanhola a música que eu vim ouvindo no vai Luxor Rose chique, chique mano síndrome de torré o burro animal você é francês? mas foi descoberto na França é uma bruxa como é que é o nome? é o nome do corno que teve a primeira vez esse lixo teve a primeira vez ou o médico que descobriu o cientista que descobriu as duas coisas então eles andam com o laudo no caso o Dileira anda com o QR Code o piscinho tem um cordão de ouro pra avisar porque eles falam coisas aleatórias é vai ficar mal hein é, eles falam coisas aleatórias e o Eduardo Stablet, tá bem? tá bem, pô Leihuanê tá foda hoje, hein Leihuanê eu amo a Globo Leihuanê, perdão então ele então você fala coisas aleatórias é, aleatórias tipo assim, eu consigo que nem por exemplo quando eu era mais novo eu não conseguia segurar muito, véi o que que foi isso? deixa eu ver, deixa eu ver corta pra cá pra eu ver aí ó, olha lá ó desgraça de bola vê se o áudiozinho tá maneiro tá maneiro, tá maneiro na orelha preto mesmo, perdão e aí como que você descobriu isso irmão? então, eu e o Hitler perdão, eu e o eu e o eu e o eu e o tipo assim, começou do 6 pra 7 do 6 pra 7 do 6 pra 7, tá é, normalmente começa essa fase e o ai que bonitinho daqui velho é seu pai, garoto? é caramba, olha e o pau sobe ainda sobe, mas demora vem com azulinho toma azulinho cara douradão ele e aí o seu foi de 6 pra 7 então começou de 6 pra 7 era só que eu fui descobrir com 20 caralho irmão é porque na época não tinha essa música na época era só macaco perdão, era só tipo assim era só como tinha a bola tique nervoso era só tique, só que não sabia o que que era, tá ligado? mas você xingava as pessoas da rua do nada é então é assim ó, fala no microfone senão perdão é porque assim bola antes eles falavam que era deixa eu ajeitar pra você caralho caralho ai que pausa perdão se eu sentir o cheiro da maconha eu começo a passar mal é mesmo eu também não gosto não é mesmo é é bom pra tu cheirar a maconha e fazer maratona maratona? é é é caralho da nigéria tu passa do lado voando rasgando grilado não cociano não é racista tá repreendido respeito cociano eu te amo então toma desgraça de bola tá aí no pé da orelha caga na minha cara a bola então agora não mas é tem uns bolão também bolão teve cachuba a bola? eu tive quando era moleque foi pro saco? e a paniquete já comeu? nenhuma nenhuma irmão comeu paniquete é o que mais me pergunta é isso é mesmo? quantas paniquetes você comeu? nenhuma? duvido nenhuma você não é deficiente confere mas de firme eu comprimido ele gosta daquele ator que trabalhava no pânico lá o o Eduardo Cid Mareira o Eduardo Cid Mareira o Eduardo Cid Mareira o Eduardo Cid Mareira solta a tua voz agora ela vai entrevistar você fala real solta-lhe a voz não tenho fala a verdade eu tava jogando GTA com ele esses dias tava jogando o que? é GTA, RP, roleplay ah eu joguei com carioca também também já casamos juntos nós casamos juntos é filho é no joguinho casamos que desgraça hein não bom demais velho é engraçado mais quem era a noiva? então era eu né a galera eu só eu só você joga GTA também? o Eduardo Madeirata eu só consigo fazer RP de não pode falar né? pode de travesti pode? pode só consigo fazer travesti viado evitando viado e correndo pra cima chupando geral rolo do caralho só faça assim viado chupa todo mundo quando a gente se correceu tu me chupou mano mas tu esqueceu que era meu irmão verdade? era tu chupou o teu irmão mas não sabia eu fiquei descobrindo depois é descobrindo depois tu viu que o pau era igual o teu tinha uma pinta na cabeça malheirinho mano você tem pinta na cabeça também? caralho tu não é irmão mesmo viado caralho então vamos voltar só pra concluir pra situar o público situar o público mano essa porra não dá não tava vestido de árvore lá em cima do altar não é maçonaria não é maçonaria maçonaria o Bolsonaro aí tava em cima do altar tá ligado? tudo em cima do altar aí tinha que parar e fazer a bomba tá ligado? da paz ó o pariu no meio da igreja uma coisa linda os malucos é o demônio ficou um ano a mulher indo lá orar tá ligado? ó eu peguei o tic do falar o nome de entidade como é que é? peguei o tic de falar o nome de entidade o cara disse que a mulher se tiver algum espírito maligno aí saia em nome de Jesus eu te amo sai aí o sep, lintra, satanás e beuzebona não tem jeito pode ter que dar alta tá ligado? ficava toda hora repetindo aí a mulher pegou pô mano já bebi óleo ungido já bebi água preta pô mulher ó se tiver algum espírito maligno ele se olha ungido que ele vai beber ele vai vomitar a mulher ó tá vomitando eu falei não vou vomitar a mulher não tem jeito vou ter que dar alta mas você não sabia o que era né e hoje ela virou prostituta sério? a mulher que morava aí ele fala era minha mãe puta aí fodeu mas vocês já tiveram problema com alguém de repente xingar alguém o nego ficar puta já apanhei duas vezes na rua chamei o cara de macaca e a mulher de puta eu também véi que pai a turma não sabe que você tem turrete é me deu no socão a minha ex tá lendo meu Deus do Deus eu te amo pegou o zô morreu se fudeu tá no inferno aí ela foi não né Maria num sinal aí ó pegou o laudo ele tem a síndrome de tourette e o cara pô desculpa que eu tô levando o médico falei agora que eu apanhei depois de te bater e no futebol preto de macaca toma no calcaiatum deu um chute no calcaiatum aí depois eu fui lá explicar de novo aí o cara entendeu fiquei um ano sem pagar o futebol mensalidade então tá bom começar a xingar os outros no futebol só não pagar mensalidade só pra ganhar é verdade comecei a gostar de café boa boa só cafezão tá pimpinela só cafezão pimpinela a marca de cafezão e você já apanhou irmão rapaz eu cheguei perto é porque eu sempre fui muito com carinha de coitado sabe então os caras ficavam com dó porque sempre é pequenininho magrinho teve uma vez que ele negócio de relar eu tinha bastante tico uma vez eu fiquei relando eu tava vindo que eu trabalhava na usina de açúcar e álcool tá ligado aí tava vindo eu peguei e fiquei relando na perna da mulher viu ela sentou do meu lado vai dar merda essa porra aí eu fiquei pá dava um tapa na perna da mulher pá dava um tapa aí no outro dia veio o namorado dela lá na porta da loja e tipo assim eu disfarçava tá ligado eu relava na perna dela e ela falou então mas você é nova aqui e tal e sempre puxava um assunto nada a ver sabe aí lógico a mulher percebia que tava acontecendo alguma fita né aí o cara foi lá a sorte que o namorado dela era amigo do cara que trabalhava comigo tá ligado é um cowboyzão forte rapaz que esse cara tá todo no braço falei nossa vou tomar uma ripa desse cara vou tomar uma ripa vai você já tomou ripa já tomou ripa 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 não nego já ficou bravo tem uma vez que tava passando um homem com uma mulher sabe ah você é bom demais a história aí eu olhei pra trás e falei puta aí a mulher a mulher ficou olhando assim o cara olhou beleza né as vezes tão conversando tava uma banquinha de amigo ali né e tal tomando uma fumando crack aí passaram preto ele é macaco perdão aí ele passou macaco perdão desculpa respeito bola oi bola aí aí a mulher passou e eu puta rapaz o cara parou viado o cara parou e foi lá claro irmão tá me tirando aí sabe que esse pedreirão suado bolado mesmo louco pra dar um ruro forte pra galera eita eita porra a você tá ligado hein é aqui que tá ligado essa porra muito engraçado olha o fã olha o fã olha o fã aí o cara chegou viado aí até explicar meu amigo mas nem tinha o que explicar também ele falou não então quer dizer que você tá falando que minha mãe é puta então eu falei não né não tem nada disso não senhor aí eu faço cara de coitado sabe o franco senhor não tem nada a ver não aí eu finge que tô chorando eu tenho uma síndrome aí você explica na época eu nem sabia ah você nem sabia você chingava a galera sem saber sem filtro pra caralho é bom demais e sua mãe ficava puta pô tu é mal educado não mas ele também era puta então não ligava é suave aí o pedreirão foi lá bolado e tal aí os cara não ele tem tic e tal não sei o que ele tem uns negócios estranhos ele é meio louco porque antes era senhor era retardado ou era louco deficiente era os apelidos que tinha pancado 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 treze mas não é assim sem ser o PT sem ser o PT eu amo o petista perdão não amo e o boulos invade perdão não invade o boulos invade tipo assim eu não conheço eu conheço eu conheço não conheço respeito o boulos oi boulos tipo assim aí o boulos caralho velho o boulos invade tá foda eu amo isso ai boulos curte o boulos aí o boulos não o pedreiro lá o cabelo monteira isso ah não não fala isso não caralho o cabelo monteira aaaah tá aí prendido tá aí prendido tá aí prendido ele fica lembrando essas merda ai o pedeirão veio pra cima de você ai a galera conseguiu apaziguar e tal ai teve outro dia que tava passando dois morenão também lá na casa da minha tia e foi por causa do serginho malandro que eu peguei esse negócio do macaco é eu pego muito tique porta do desesperado isso só que teve uma época que ele tava na fazenda ele tava correndo na esteira e ele tava gritando olha o macaco porta um porta dois olha o macaco aí eu peguei eu achei engraçado pra caralho e peguei não aí eu ficava gritando mano os cara que ficava eu conheço o cara há 10 anos tá ligado a gente fica no discord lá conversando no aplicativo lá de isso os cara não aguentava mais falou Diego pelo amor de eu não aguento mais velho os cara desmutava lá e saia tá ligado não aguentava mais ouvir eu gritando macaco velho era o dia inteiro já macaco isso é baixinho né pra não atrapalhar a galera sim 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 mas gritando alto velho ai o tinha dois morenão passando lá na frente de casa e minha mãe tava fazendo crochê lá na frente tá ligado ai os morenão e o murabaxi né Cazinho e você não mandou grito não o dia inteiro macaco desse jeito só que é alto tá ligado é um pouquinho mais isso assim é baixo entendi assim tá de boa caralho assim tá de boa mas a gente estourando meu cu assim ó ai macaco ai macaco vai isso fica a chorrinha assim ó fica a chorrinha assim ó assim tá de boa vai mãe do ideal gostosa ó o rio você tá falando sua mãe o rio ai você gritando macaco o dia inteiro ai o cara fingiu que ameaçou falou que porra que era essa de macaco deve ser comigo né que tava bem no auge assim de pião macaco essas coisas né relacionando essas coisas bestas assim ai fingiu que ia pro lado do muro e minha mãe pelo amor de Deus minha mãe branquela rapaz parecia um apenado velho falou pelo amor de Deus meu filho tem problema que não sei que e tal 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 ai ela chegou no quarto e falou pelo amor de Deus os cara que nem só te dá um pau velho ai eu tentei dar uma controlada sabe só que quando eu controlo vem com os dentes tudo quebrado tá é verdade irmão quando eu controlo eu fico forçando os dentes tá ligado ele sabe o teu gatilho é isso e ele sabe o meu e os seus dedos ah é? é você ficar assim beijando o ombro olha lá ih caralho é o futebol do ombro era o de lamber a parede se eu fizer você faz é não faz não é igual o que tava me falando aham você faz ele faz olha que doido isso cara é igual se atirar uma coisa em você isso aqui ó tipo assim ó isso a flecha ó é isso mesmo se eu tirar a flecha em você ó toma ele desvia brilho de carro mas avião por exemplo como é que é? porra tem várias histórias do avião mano tem várias histórias avião tem que ser foda né tá aí o Urias tá ligado? o Uriel ai ele sentou tem uma ver foi engraçadona mano ele sentou do meu lado ai eu vi um mau silêncio do nada e aí o Uriel e essa fumaça preta aqui na turbina é normal? caralho geral o avião vungo olhou assim tá ligado? uuuh ai o maluque que isso caralho ai eu pego o celular na última vez eu fui jogar copas impedida ai foi Geraldo Rio que é conhecidinho foi no avião ai pegou o celular assim ó estudos apontam que quando tem muita artista no avião a probabilidade de queda é alta porra Geraldo tá arreprendido pô um monte de mano falando zoa zoa qual nome da mulher? motoclube? comissária? é a comissária de bordo motoclube? dei um beijo dei um beijo na boca da garota da frente que tava indo de avião puta merda só aloprando e aí chama a polícia o caralho não chama a polícia não não ta vendo tava vem pela pista uma vez pega o ônibus ai pode vir pela pista eu queria correr no meio da pista no avião mano cara tu vai ser preso eu falei pô mas dá um videozão mano sabe o que é entendi a gente entra desfraçado mas ele engata no outro é um loop infinito olha o buceta de puta não sei que mais o tato do pau e tem os combos também bola tem o que? os combos o combo é bom demais quando ta muito desgraçado assim quando você fica segurando muito eu consigo segurar sabe? tá bastante a gente consegue todo mundo né? só que tem hora que é mais complicado que nem aqui é um lugar tranquilo a gente pode surtar o pau tora sabe? desgraçado tem lugar que você tem que ir é por exemplo você imagina é ao vivo é ao vivo cara é ao vivo é pudeu eu sou advogado Uriel então a porra o que que eu tava falando o que que eu tava falando esqueci o Sabrina joga um pouco de água no meus peito aqui obrigadão pelo carinho olha a bonitinha não come coroa é um chubarinho é hoje não é hoje é hoje como coroa não oi? ah desgraça aí que você tá segurando tem que segurar muito aí tem lugar que você segura bastante sabe? aí por exemplo eu já esqueci que ia falar comer coroa ah só que aí quando você segura é to brincando puta que valeu fala fala olha pra mim eu ia falar o que 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 eu tava falando não vai coroa não via deixa que ver você falou que dá pra segurar isso eu seguro bastante tá ligado? aqui você relaxou então aí tem lugar que você pode soltar e deixar desgraça comer aqui o cozinha tá frouxa cozinha tá frouxa cozinha tá frouxa cozinha tá frouxa você só falou uma merda como é que diz cozinha tá frouxa o cozinha tá frouxa o cozinha tá frouxa o cozinha tá frouxa o cozinha tá frouxa tá dourado graa tá dourado o cozinha tá frouxa ele é bacana todo mundo sabe você viu bola é só arriscar o foco tipo o cozinha tá frouxa tá frouxa mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam hora eu peço perdão, sabe? Falo, eu dou um tique, falo, desculpa aí, mas é tique também a desculpa. Tá, isso. Não é que você tá... Não, é tique mesmo. Aí a galera já tá acostumada, tem gente que fala, não precisa pedir desculpa não, a gente sabe que tem toraia. Fala, não, é tique também. A galera fala, ué, como assim, velho? Perdão. É, vai fazer o que, né? Aí tem um desculpa, é tipo assim, Deus perdão com o cabelo que eu disse, diabo lomba esse cu capeta, vai tomar no cu diabo e termina com a buzina. Tem uns negócios bem, tipo, que vai embora, tá ligado? Aí dá, ó, e é uma desgraça... Tá aí prendido, demônio. É um negócio assim que parece que dá uma aliviada mesmo, que você chega até a espirar fundo, velho. Quando eu falo alguma merda que eu quero soltar, eu aprendi a falar embolado, mano. Eu quero falar uma bagulha que eu tô pensado. Pai não poder falar, aí eu soco a aliviada. É como se fosse uma panela de pressão. Então você chega na pressão máxima. Você desenvolveu a tática de falar embolado pra não... Aí dá uma segurada. Mas então, tô te falando, por exemplo, você não tem o seu celular? Tem. Aí você tem o celular? Morde o celular. Não, tem um mordedor. Vai quebra, viado! Tem um mordedor. É de cachorro mesmo, um mordedor. De cachorro? Não. Não, eu vou comprar outro de cachorro. Bola, eu vou. Porque tu não compra um cachorro no bordeiro. Eu entendi o que você tá falando. Mas morder a mão. Eu entendi. Ah, entendi. Em vez de você morder a mão, você compra um brinquedo e morder. Aqueles de borracha, um mordedor. Ou tu compra o cachorro e morde o cachorro. Também pode ser. Porque o bebê... História bonita, né? Mas por quê? Pra ninguém ver? Que tá fumando? Levanta o microfone aí, Odileira. Peraí. Deixa eu prender aqui. Qual que prende? Aqui, ó. Aqui, ó. É aqui, ó. É aqui. Pronto. É aqui. Aí. Também. Imagina ter que fumar do lado de um pau. O pau e o avião. Bom demais. O pau é uma bomba. O pau é uma bomba peniana, assim, com uva. Seminova, a bomba peniana? Ua, tá maluco. Caralho, a bomba peniana é foda. Ô, o amigo meu foi mandar o Trantor. O Trantor foi mandar um negócio pra mim, o filho da puta escreveu na casa de cor. Bomba peniana seminova. Estragênia. Filha da puta. Escreveu. Aí o carteiro começou a dar risada. Filha da puta. Que sacanagem. Aí pra ele trazer lá do Correio pra cá, com os caras dando risada, ó, o cara lá falou pra mim. Ele pegou e colocou papel aí em volta, assim, da embalagem inteira, viado. Na hora que eu tirei, assim, bomba peniana seminova. Vai, filha da puta. Se inscreveu de comida, chegava lá, ó. Pediu no nome do Diogo Defante. Aí o Defante tinha que pagar a comida. Caralho. Pegou o bagulho de 300, desconto pra mim. Eu vou pagar não. Eu não pedi, ó. Tô gravando podcast. Aí chegou o de 800 escolas. Que isso? Que gozada, hein? Imagina o estupir no meu cu de leite. Fazendo o meu cuzinho de piscina de porra. Eu quero que você reboque o meu cu de cocô. Vai, estoura, estoura. Ai, sai de cima, Bola. Eu vou cagar. Ai, mestrua na minha boca aquela placa tectônica de morango. Ai, que delícia. Vocês são do cara. Bola é mula, hein, Bola. Ai, meu Deus. Não, eu ficava na escola, velho, não dava, Bola. Eu só tinha tique. Assim. Eu tinha tique que falar assim, ó, vou ficar assim, ó. Dia inteiro. Igual que ele tá um teco, né? Na escola inteira, velho. Mas tinha que ter cheirado uma carreira de naftalina. Aí a diretora, acabou. Respeita a diretora. Oi, diretora. A gorda, vagabunda, bom gol, perdão. A gorda, a diretora chegou. Ele gosta dela, velho. Uma bela, vagabunda. Imagina sem chapa, chupando o pau. Tipo assim, ela sem chapa. Aquela gengivite toda. Aí, tipo assim, respeita a gengivite. Oi, gengivite. Aí, tipo assim, a véia chegou lá. A véia chegou, bom. A véia é safada mesmo, pirangueira. Ela chegou e falou assim, ó, você é retardado? Não, fala da minha mulher não, hein. Fala da minha mulher não. Tem quantos anos, bebê? Quantos anos, bebê? Quantos anos? Tá perguntando. Tem quantos anos? Deixa de ser mal educada. Hein, Marta? Marta. Quantos anos? Marta, pai, Suzane. Quantos anos? 53. Passou acima de 50, a gente pode apagar a multa. Que isso? Boto de 4, só quase um mês depois que eu grávida. Ah, o filho não é meu, pai. Ah, eu meto logo. Tomando. Mas se desse tamanho, pô. Se não é ser deficiente, é meu. A Marta se deu bem. No cuzinho da Marta, o meu cu te arrebata. Tá reproigado. Espeita a buceta. A buceta é da Marta, peida? Perdão. Tipo assim, aí eu falo assim, tem aquele bucetão do grelho muxo, tá ligado? Não, não fala da Marta não, espeita a Marta. Não dá ideia da Marta não, que ela vai cagar. Perdão, espeita a Marta. Ai, sai de cima, vou cagar a Marta, perdão. Aí tipo assim, ô bola, pegou em mim, porque assim, ela falou no meio de todo mundo, ela falou, ô mano, você é retardado. Aí eu fiquei muxo. Ó, um negócio da hora também da Toretico é o seguinte, eu vou comer a minha mãe. Ai, que delícia. Peida na minha mãe. Eu vou comer a minha mãe. É, imagina, comer na mãe dele, olha que coisa feia. Ah, pode ser, mais feio que bateu em mãe, perto de mistura. Porra, imagina comer, mas soca, vou gozar a mãe Rita. Parei. Desculpa, Rita. Rita Cadillac. Ah, sua Rita Cadillac, aí a Rita falou assim. O bola foi se cagar. Sério? Ele foi se cagar o bola. Droga um pão pra ele, ainda tá cheio de bola. Cupa sua, cupa sua. Eduardo Estébio, Eduardo Estébio. Eduardo Estébio. Eduardo Estébio. Eduardo Estébio. Eduardo Estébio. Eduardo Estébio. Fala assim, fala que, manda um recado pra ele que, ele se ama, eles se amam. Ele pediu desculpa, eu vou falar. Eles se amam. Ele pediu desculpa, já é, vou falar. Tá te chamando pra trabalhar lá com ele. Isso. Ele gosta muito. Nossa. Pode falar. Eu vou vou. Vou dar a fé, né? Me dá um selinho. Só sou do meu cozido. Juliano. Não, é Marta. Escreta Marta. Ai, caralho. Que desgraça de Marta. Perdão. Ó, quer falar? E, por exemplo, e você na escola lá em Bangu? Mano, todo mundo que é de Bangu gosta de dar o cu. Tá ligado? Não, não dou não. Eu já fiz de idade pro pastor. Tá, aprendido. O padre me comeu e engravidou. Hein? O negócio é feio. Onde você transmite? Ó, velho. É que eu faço live. Que desgraça. Não chupo não. Ó o cu da velha. Perdão. Cabelinho disfarçado, só pega aqui na manete. Ela não tem cabelo, pega na manete. Respeita a velha, gente. A velha já tá bolada. A velha já tá bolada. Perdão, respeita a velha. Oi, velha. Eu te amo. Cozinha da velha. A avó tá foda mesmo. Teia na buceta. Perdão, para, desculpa, desculpa. Respeita a velha. Respeita a velha. Respeita a velha. Sete pele. Respeita. Sete pele. Sete pele. Sete pele. Tem um sete janta. Tem todo mundo. Caralho, que foda tá vendo isso. Caralho. Não, e o demônio que vem comendo o cu? Vem querendo te mamar. Ah, isso é verdade. Qual do demônio vem te mamar, o demônio? Eu tenho tique, bola, eu peguei tique esse dia, do demônio vindo ao cu pra mim. Do nada? É, do nada. Então, às vezes eu tô assim, eu faço assim, aí, começou. Olha o demônio, olha o demônio. Só que, se eu faço o normal assim pra trás, se eu faço o normal assim pra trás, o demônio consegue encaixar o cu no meu pau. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar pra trás rapidinho e pôr a mão. Você foi assim, pá, e pôs a mão. Pra evitar que ele te... Não, aí ele vem com toba. Só que aí, o jeito que eu coloco aqui, o cozinho dele é quente, né? Então, ele vem sedento. Parece que tem pouco, o bagulho vem mascando o pau. Aí, eu pego aqui e tiro do meu pau. Do jeito que tirou, E você fica, e você, a taurete faz você... Não, fica assim o dia inteiro. Você fica fazendo isso o dia inteiro. Como é que é, Gila? Como é que é, Gila? Como é que é? Ah, faz o louco. Não, o cu vem, eu coloco aqui pra segurar a poupa da bunda dele, entendeu? Aí, eu tiro pra lá e vou pra cá. E do nada você faz isso. Do nada. Não, tem que fazer o shopping. Exatamente. E tem o do pau do demônio também. Do pau do demônio. Só que aí ele vem no meu cu, entendeu? Ah, entendi. Então, quando eu faço assim, vem os dois juntos, mas calma que eu vou explicar. Aí vem o pau do demônio, o que que eu faço? Eu tiro aqui, põe pra lá, o cabeçote, e passa direto, entendeu? E tem, aí vem o cu e o pau. Eu seguro aqui pra segurar, pra depois dar o tique pra frente, tiro o pau, depois tiro o cu. Caralho. Caralho. Pau do demônio. Tem dia que tá uma desgraça. Mas tem que ficar fazendo a cada três minutos, faz isso. a cada três minutos. Tipo assim, tipo umas cinco horas seguidas, a cada dez minutos você faz, a cada cinco minutos, depende. Esse é teu. Porra. Tá namorando há quanto tempo de lerão? Eu tô há três anos. Caraca. Você é casado. Sou casado. Ah, você é casado. Casado. De lerão é casado. E você conheceu ela onde, irmão? No puteiro. Na Pai, é nada, eu conheci ela na Preto Marconheira, perdão, meu cu faz boeiro. Tipo assim, ele é macaco, perdão. Ele é macaco? É, mas não deixa de ser macaco. Quer falar? Eu não vou conseguir. Então, eu conheci a ela. Essas vinhetas que são foda, parece o Carlinhos. Porque ela manda só a vinheta. A vinheta é foda. Aí eu segurei. Aí beleza. Aí foi, pá, beijinho, pá, não sei o que, mão no cu, perdão. Beijinho, não sei o que lá. Aí eu falei, não, agora eu vou... Tem, tem, tem. Agora eu vou lá pá, né? Aí chegou, eu comecei a fazer careta a bola. Agora eu vou lá pá. Deu um beijo nela, fez assim. Aí eu falei, vambora de novo. Não, aí ela oiou assim, porque ela não sabia desse chique, né? Aí ela oiou assim, começou a dar risada, aí ficou rindo, 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 aí tu sabe quando... Deu gás, aumentou. Estimulou. Isso, aí não parou, aí eu comecei a dar mais chique, ela começou a dar mais risada, virou aquele rolo todo. Eu falei, resumo da história, não virou nada. Não conseguiu, é. O pau ficou durão pra esquerda e pronto. Não, não, é a primeira vez. 20, 10, 10, 10 voltando. Ele só pode transar no escuro? Não, só no escuro, verdade. Ah, só pode? no começo é só no escuro. Ah, por causa das caretas, né, velho? Imagina, você tipo assim, sei lá, tentando catar a mulher, você tira o pau, porque é meu cu do demônio. Então você tira o pau, você joga pra lá e volta na trecheira. Vem o cu do demônio. Aí no começo é só no escuro. No começo é só no escuro. Tá. Aí depois dá pra desenrolar no clarinho. Pô, não tá vendo? Contar essa história, a menina tava aqui assim, tava deitada, pá, aí ela me mamando, 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 papum, pum, chupa meu cuzinho, ela foi. Cara, tô brincando, tirei a cabeça dela assim. Caralho, mano, queria chupar meu cu, mano. Eu falei, chupa meu cuzinho, já é, ela foi, eu tirei a cabeça, calma, tá maluco? Tá tomando um chupar, falei, não, Turete, porra, mano. Mas chegou, porra, o berço da língua, rádio? Às vezes ele tava pelado assim, eu fico de quadro, agora me comem. Nossa, imagina, viado. Bom demais, tá? Ô, meti, meti, caraca, mas agora recente, eu comendo a mina, eu meti, eu falei o nome do pai dela, velho. Mentira, viado. Vai, fulano de tal, ela falou, porra, aí é foda, meu pai. Caralho. Caralho, Carlos, vai, vai, meu pai. Por exemplo, por exemplo, Matheus, eu comendo, vai, Matheus, finge que é o teu pai, tá te comendo gostosa. Ela é foda, meu pai, já brocha na onda. Que jeito não brocha, pô, tá maluco? Boa. Sim, cara, você... Imagina nós vamos fazer uma homenagem, mas a mulher vai ficar assim, vai, 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 é que eu sou casado, se não fosse, dá pra nós fazer uma mula, hein, viado. Já pensou fazer uma homenagem, dois com o Toretto, é desgraça, que não vira? Isso é lindo aí, pegar uma mina sem uma perna, cabra, só uma cabra, não, pegar as mina sem os dois braços, pegar as... você pôndo até o talo, pegar as... eles tão botando tudo pra fora, imagina pegar um cavalo, e tu socando no cu do cavalo, um lobo, você pôndo até o talo, imagina comendo bola, machucou e dá tesão, tá ligado? Encaixa a miserinha e começa, tum, 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 Bola, vai, soca, soca! Ai, já foi até a bola, caralho! Bota ele pra mamar assim... E ele... Aí vem um monte de paniquete... Caralho! Entra o Eduardo Stébis... Você está no arquivo confidencial! Caralho, bom demais! Aí, do nada, no fundo, passa o Ronaldinho de samba-canção tomando bala-camp, tá ligado? O Ronaldinho, velho! Ué, vários aleatórios! Do nada! É louco, porque manda muito aleatório! Muito! Pra mim, o melhor cusco que o Dilera deu... Foi o quê? A gente estava gravando o quê, Urião? Que a gente estava no Hotel Geral junto! Tá aí prendido! Tava eu, Dilera... Aí tava eu, Dilera, a gente foi eu, Dilera e o Rias! Isso! Lá no restaurante! Pô, vamos pegar em self-service! Sim! Pum, pum, pum... Começou a pegar, começou a pegar... Mano, tinha um prato de feijoada, assim... É verdade! O Dilera olhou pro lado, tacou-lhe um cuspidão dentro do prato de feijoada, o Dilera... Aí o Urião veio atrás e pegou... Caralho, mano! Ele cuspiu dentro do bagulho! Metou a conchona e toma! Caralho! Aí o Ligari! O Pai, esse daí tá bonitão, né? Botou o palilho e cuspiu aí! Caralho, bicho! Cara, ele cuspiu dando bagulho! Aí eu saí na rua e segurando pra caralho, velho! Eu fazia assim, desviando do pau... Na época eu não tinha do pau, não! Aí eu desviando aquele rolo todo, com segurança já bolado comigo, eu falei, Puta, mano, vou lá fora dar um grito, né? Aí eu fui lá fora... Pão! Aí eu olhei... Não, eu olhei pra um lado, olhei pro outro, não tinha nada! Tava zero! Aí eu atravessei a rua... Não, e na época eu não... O meu grito era assim, ó... Era desse jeito! Aí eu saí lá fora, olhei pra um lado e pro outro, nada, velho! Eu falei, nossa, agora eu vou lá... Vou rasgar! Não tinha ninguém na rua, né? Na cidade interior... É agora! É agora! E eu não sei que diabo que aconteceu, deve ter brotado do chão aquela porra, daquela véia, que ela apareceu com a sacola de mercado na mão, do jeito, na hora que eu grito, bola... Deu! A bola... A véia começa a balangar com o saco de sacola na mão, do mercado, aí cai fruta pra um lado, véia pro outro, desgraça pro outro, capeta pro lado... Aí eu comecei a chupar o cu da véia no chão... Mentira! Aí... O cu da véia mesmo, todo rosadinho... Perdão! Pareceu madibu! Pareceu madibu! Pareceu madibu saindo catarro, perdão! Que coisa linda! Aí eu falei assim... Aí eu falei, Desculpa, véia! Meu Deus, me perdoa! Ela... Não, tudo bem, senhor! Pareceu madibu! O cara mandou um balibu! Esses dois não dá, cara! Eu só caí aqui e saí rolando pro saco, mas tá de boa! Aí eu ajudei ela, tudo tal, pedi desculpa... Mas beleza! Até ela entender! Aí... Mano, teve um dia que eu tava na casa do amigo meu... Ah! Que vontade de comer o cu! Era o quê? Dois metros e meio, mais ou menos, da janela do quarteto, o Léo Vilar. Aí nós tava lá, eu e o Danilo Maçaneto, nós trocando ideia e tal, os caras... Vai, Diego! Imagina o Maçaneto! Imagina ele fazendo a Maçaninha dos outros! Não! Só a Maçanetada! Não! Aí eles começaram... Vai, Edilera! Vá! Começou a me incentivar, sabe? Fazer mula! Aí eu não sei que desgraça que aconteceu na minha cabeça, eu comecei a empolgar demais! Aí eu peguei e me joguei da janela lá! Dois, três metros, sabe? Não, me joguei! E o mais legal não foi isso! Aí eu... Uau! 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 Não! E o mais legal é que eu caí em cima do gordo! Não, não, literalmente assim! Eu caí tipo com a perna no ombro do gordo, sabe? Aí eu caí, pum! Caí de cabeça no chão, virou aquele rolo todo, gordo bravo, querendo me chupar! Aí eu falei, não, beleza, gordo! Vamos ficar tranquilos, você ir pra lá e eu vou entrar! De boa! Aí eu entrei, tranquilo! E teve outra vez também, que eu tava na festa de 15 anos, uma menina, velho! Já tinha uns 30 na época! Mentira! Eu tinha 20 e pouco, né? Porque é repetente! Aí ela falou, não, vamos lá, meu padrinho e tal! Eu queria chupar, mas não pode, é de menor e tal! Aí, perdão! Aí eu falei assim, vamos chupar um cu! Ah, o cuzinho da mãe dela, ela gostou, perdão! Não, o cu da mãe dela! Espeito o cu da mãe dela! Aí eu falei assim, é... Preta nazista? Ela falou, não! Desculpa, não é isso não! Aí ela falou assim, eu falei, mano, vamos lá, vamos lá! Aí eu falei, vambora, né? Peça esquerda, desculpa! Aí eu falei, vambora! Aí eu fui... É... Ah! Cu torto! Apareceu o Batoré! Ela falou, ah, 15 anos, né? Vambora! Aí eu fui lá, festa dela e tal, e eu tava namorando na época! Catei 15 meninos e um viado na festa! É... Porque eu comecei a beber muito, e começou a me dar loucura, sabe? Mas por que que você bebe se você... Na época! Na época era jovem! Eu tinha 15 anos! Não, mentira! Eu tinha uns 18, 19! Eu nem tinha descoberto da síndrome! Aham! Aí eu bebi e comecei a me dar muita loucura, e eu não tomava remédio nem nada, sabe? Uhum! Aí eu falei, ah, mano, sabe uma coisa? Eu vou beijar, se foda! Os caras, vai lá, beija! Beija aquela! Não, beija aquela! Beijei 15 mulher, um viado e uma sapatona! Nada conta, tá? Sim, sim! Até porque eu beijei, senão eu não ia falar que tinha beijado! Claro! É... Ai, não, porque hoje em dia tá uma desgrava, bicho! Aí... Aí beleza, né? Menina terminou, não sei por quê, né? Namorada e tal! Por que será, né? Não sabe por quê! Pior que eu tenho que pegar a bola aqui! Você saiu beijando até as paredes! Você beijou e foi pra rua e beijou o cachorro! Ai, teve o cachorro! Aí eu caí meio que eu tava em coma alcoólico, caí no chão, o ônibus passou do lado da minha cabeça! Os caras diziam que não pegou! Nossa! Aí é uma desgraceira, sabe? Então eu começo a viajar muito, velho! Você não pode beber? Aí você parou de beber, carai! Não, parei! Eu não bebo, não bebo, não bebo! Nem você bebe! Eu nunca bebei nem fumei! Nunca, nunca, nunca! Nunca! Nem xarul de carne? Não! Só o xarutão de carne! Aquele bebeão assim, ó, bolando! Tá assim, ó, pau de arroz! Ó, a dele é foda que a dele, a tua vai pra um lado da perversão absurda, né cara? É, bom demais, né? É, a gente pode dar um recado rápido? E hoje? Pode falar, pode falar! Não, só terminar aqui, só pra... Por favor! E meu filho, ele tá com a maninha assim, quando eu tava lá no Coisa, eu tava saindo lá do... do... como que é o nome? Do aeroporto? Aí tinha um gordo! Eu falei, goza gordo! Filha da puta! Aí minha mulher já ficou assim, né? Caralho! Aí não deu o quê? Cinco minutos, meu filho, goza! Aí eu falei, beiii, agora fudeu! Esses dias ele tava falando, o que que era, mano? Ah, minha mulher quer lembrar, não lembro, velho! Caralho! Ele tava falando alguma coisa absurda, assim, sabe? Pô, imagina na escola ele falando isso! Ele pega e imita! É, porque não sabe, né? Puta merda! Aí eu tenho que falar... Não, só que agora eu já expliquei pra ele! Tá! Faz tempo, né, que eu expliquei assim! Agora, hoje em dia, ele fala, papai, por que que você falou? Vai tomar no Coisa, não sei o quê! Eu falei, não! Ele fala, ah, por causa da Torette, né, que você tem! Eu falei, isso! Ah, que legal! E aí, toda vez que ele fala um palavrão, ele fala, ah, papai falou isso por causa da Torette! Eu falei, isso, é uma doença, não pode falar isso, é só o papai, por causa da doença! E, às vezes, ele fala de sacanagem, porque ele é liso demais, velho! Ele fala de sacanagem e depois fala, ah, o papai falou por causa da Torette! Ele dá um miguel! É, ele dá um miguel! Quatro anos, velho! Imagina! Esperto, hein! Esperto pra carai, velho! O macaco! Perdão! O macaco é grande! O Sérgio de Malandro tem que encontrar, eu vou chupar tantos ovos dele! Vai chupar mesmo! Puta que páreo, que raiva que eu fiquei de Sérgio de Malandro, velho! Vamos trazer o Sérgio de Malandro com você aqui! Nossa senhora! Seu sonho é conhecer o Sérgio de Malandro? Na hora! Na hora! Chupa ele, chupa ele! Dá um bom encontro! Imagina ele, ia, ia! É uma desgraça do Sérgio de Malandro! Vai, velho! Vagabundo! Vamos promover esse encontro, porra! Vamos promover esse encontro! Encontro bacana! Já pensou, velho? Que mula que nem esse! Esse é bom demais! Mula! Eu e o seu, o Sérgio Malandro! Tá maluco! Ele no meio aqui, tá ali! Dá uma mamada no pau dele! Fica levinho! Fica zero! Imagina ele gozando! Já vai! Isso, bola! Pegou entre a gente primeiro! Ronaldo! Ronaldo! Todo mundo com o celular! Nossa, eu tinha o tique do Ronaldo! Você tinha o tique do Ronaldo! Eu sou travesti, me come Ronaldo! Hã? O Ronaldo tá nos games agora, né? Tô! Então, aí começaram a espamar no chá! Travesti, travesti! Comeu travesti, não sei o que, não sei o que, não sei o que! Aí ficou na minha cabeça! Se eu sou travesti, me come Ronaldo! Eu ficava o dia inteiro falando isso, viado! Mas o dia inteiro que Deus dava, velho! Aí tu jogou com ele, chegou a jogar com ele! Então, aí teve um campeonato que ele fez de Warzone, do COD lá, do Call of Duty! Aí eu entrei no Discord dele lá! Aí ele entrou lá no Discord! Ô, Adileira! Aí eu não sei o jeito que ele fala lá, né? E aí, Adileira? Ih! É muito bom, velho! E aí, beleza, Adileira? Como é que você tá? Tudo bem? Ai, Ronaldo! E aí, como é que tá aí? Beleza? Eu tô bem, Ronaldo! Meu Deus! Você tá jogando o que é? Tô! Eu sou travesti, tá? Você mandou pra ele, você mandou? É! Então, aí... Aí que foi o problema! Porque ele entrou, tipo, uns 5 segundos, ele viu o que é da merda, ele vazou! Ah, ele vazou? Ele já mandou a vinheta! E aí, Adileira? Prazer, não sei o que! Fala! Ah! Você já mandou a paulada! Aí eu já mandei, porque eu tava em live, né? Ah, se foda! Já é pra se foder mesmo, bora, né? Bom, bora pra garante dirigir de carro, aí eu quase não faço tique dirigindo, mano! Eu me amarro em dirigir! Você conseguiu tirar carteira? Consegui! Pô, que legal, cara! Comprei! É! Tá ligado? Aí, porra, consegui dirigir pra tranquilão! Não comprei não! Seis e quinhentos, ó! Paula Prática! Tudo em si! Pega! Só vim, só vim! Não, então! Na real, se eu cura o meu pau... Tipo assim, eu tava pensando assim... Primeiro você é uma roupa marginal! Ai, que delícia! Carguei! Ai, sai de cima, vou cargar! Perdão! Tipo assim, meu preto é gostoso! Perdão! Meu leite é preto! O que que ia falar, Bola? Esqueci, caralho! Do trabalho! Não, Bola... Chupar teu peito, Bola! Você teve a vontade de ser médico, ser advogado... Eu já quis ser médico! Ó, bota fogo! Pega lá em banho, caralho! Ai, deixa eu balançar! Ó, vem aí! Posso chupar teu peito, Bola? Peraí! Obrigado! Peitão gostoso! Peito de gordo! Isso aqui é bom! Legal! Tipo assim, só pra eu... É... É... Beijo de codorna, suvaco de almeirão! Perdão! Como que é o nome, Bola? Beijo de codorna! Bola! Perdão! Essa do Bola eu gosto! Brrrrola! É tipo assim, Bola! Só pra eu poder me... Suvaco de almeirão! O que que é suvaco de almeirão? O que é suvaco de almeirão? Perdão! Tipo assim... O que é suvaco de almeirão? Seu pó no meu botão! Comi tudo... Fando sério, o que que é isso? Ainda caber, que jeito sabe, Bola? Suvaco de almeirão... Que jeito sabe! Tem como saber isso não, Bola? Guirão... É bom... Caralho, não tolosou na minha boca! Ai... Comeu abacaxi, não comeu... Não comeu abacaxi, tá docinho, ó! Nossa, tem gosto de abacaxi, falaram, viu? Passando mais... Duvido que ele expôs esperma, fala... Não chupem não, cara! Um milhão de filhos na minha boca! Um milhão de filhos na minha boca! É guritu! Dá um negócio, né? Fudeu! Aí vai... Pode juntar esses dois! Ai que maravilha! Conseguem tipo assim... Curte o nazismo? Perdão! Pra... Monarque! Perdão! Espeita o monarque aí, filho da puta! Perdão! Peraí! Pra dissipar! Seu cu no meu saravaco! Seu cu... Meu saravaco! Tá foda! Como chama? Suvaco de quê? Suvaco de Almeirão! Almeirão! Vem umas coisas na cabeça! Seu cu na minha mão! Seu cu fero, mas é bom! Suvaco de Almeirão! Almeirão é pica! Ai... Eni... T Punha! Obrigado.